Talvez, será que estamos certos? Somos jovens, nos manter perto Eu sei que você é como a luz no luar Este amor está ficando forte E não podemos contar com a sorte Eu quero gritar que você é o meu amor Eles não sabem o que fazemos Eles não sabem como eu te amo Se soubessem do nosso amor Sentiriam ciúmes de nós O pior foi ter que esperar Toda noite pra te encontrar Toda vida eu escolhi pra te amar Eles não sabem nada, nada de nós Seu toque é o que eu preciso De cada beijo, cada suspiro E eu quero gritar que você é o meu amor Eles não sabem o que fazemos Eles não sabem como eu te amo Se soubessem do nosso amor Se soubessem do nosso amor Sentiriam ciúmes de nós O pior foi ter que esperar Toda noite pra te encontrar Toda vida eu esperei pra te amar Eles não sabem nada, nada de nós Você é tão especial Eles podem nos julgar Eles podem nos julgar Eles podem falar Mas não sabem Que o melhor pra mim é você É o nosso segredo Não vai esquecer Então eu quero Eu quero gritar que é o meu amor Eles não sabem o que fazemos Eles não sabem o que fazemos Eles não sabem como eu te amo Eu te amo Eu te amo Sentiriam ciúmes de nós O pior foi ter que esperar Toda noite pra te encontrar Toda vida eu esperei pra te amar Eles não sabem como eu te amo Eles não sabem nada, nada de nós dois Nada de nós dois Toda noite pra te amar 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 Toda noite pra te amar